Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje nós vamos fazer um rocambole de mussarela e presunto e mais algumas coisinhas. Tá bom? Então vamos para os ingredientes. E quem estará fazendo hoje é a minha diretora e titia Neuza. Vamos lá. Aqui nós temos 1kg de carne moída. Eu mandei moer dia 100. Agora a gente vai colocar os ovos. Aqui são 2 ovos batidos. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição desse vídeo. 2 ovos batidos. 1 colher de sopa rasa de sal. 1 colher de sopa rasa de sal. 1 colher de pimenta. 1 colher de sopa de pimenta calabresa. Vou colocar 2 pão amanhecido calado. 2 pão lança. Agora depois é só abrir a massa. E aí gente, é mão na massa. Lembrando, participação especial hoje da minha diretora e titia Neuza. Pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber aqui. A gente pegou um saquinho de supermercado grande. A gente abriu no meio. Limpou bem ele dentro. Que a gente vai precisar dele. Para a gente estar enrolando a carne. Tá bom? Agora nós vamos fazer esse procedimento aqui. Você vai colocando. Depois que colocar o pão e o tempero. O tempero pode pôr a gosto. Só não cebola. Pode colocar a água e cheiro verde. A cebola não é bom. Parece que ela... A cebola ela solta a água. A cebola ela solta a água. Observe bem o passo a passo, tá? Depois de colocar o pão na massa também, na carne. Tem que amassar bem a carne. 3 minutos para ficar uma ação de bem. Como vocês podem perceber aqui, nós fizemos um quadrado. Tá vendo? Agora vai começar a rechear com o presunto e com a mussarela. São 350 gramas de presunto e 350 gramas de mussarela. Se você estiver gostando dessa receita, ajude o canal a crescer. Compartilhe com pelo menos um amigo. Clique nesse botãozinho gostei e se inscreva no canal. Agora eu vou colocar um pouco de cebola, tá vendo? Ah, se eu não vou acabar esquecendo. Tá. Tá ligado. Pessoal, agora é o seguinte. Agora eu vou estar acendendo o forno. Para pré-aquecer o nosso forno. Para deixar bem pré-aquecido. Para quando a gente colocar a nossa receita, ele já estiver bem aquecidinho. Agora eu vou aplicar o suplemento com umas... Um pouco de pimenta. Para ficar um pouco. Agora nós vamos estar colocando azeitona. Eu piquei aqui umas 20 azeitonas, tá? Agora, gente, nós vamos enrolar. Veja bem o procedimento. Com a ajuda do plástico, a gente vai enrolando, tá? Vai segurando. Veja bem o procedimento, pessoal. Aqui dos lados e aqui nas pontas, a gente deixa um pouco mais sem recheio. Porque na hora de enrolar, vai enrolando o recheio para frente. Então, pode passar. Já tem uma montagem, sabia? Aqui nós passamos a nossa assadeira. Veja como que ficou. Aqui nós colocamos um pouquinho de azeite em cima da carne. E vamos colocar um papel alumínio em cima. Tá? Lembrando que o nosso forno já está pré-aquecendo em fogo alto. 280 graus. Porque o forno aqui de casa, ele é bem grande, tá? Pessoal, aqui eu coloquei. A gente vai deixar em fogo alto mesmo, 280 graus, para não soltar a água. Tá bom? E quantos minutos a gente deixa, tia? Uns 40, 50 minutos. A gente vai deixar uns 40, 50 minutos. Faz meia hora que está no fogo. A gente vai tirar o papel alumínio para a gente ver. E para a nossa receita não queimar, não passar do fogo. Tá bom? Aqui uma dica importante. O fogo, a temperatura, vai de forno a forno, tá? Cada um conhece o seu forno. Então a temperatura vai de forno a forno. Olha, dá uma olhada como está ficando. Deixa aqui, Bíblia. Pega a forno, né? Deixa aí, Bíblia. Agora é só pegar a forno. Pessoal, ela já está bem douradinha. Nós vamos colocar um tomate agora. E tira a semente? Tira a semente. Quatro tomates cortados bem mais miudinhos. Tira a semente. Aí você vai colocando. Meia cebola e orégano e manjericão a gosto. É. Aí a gente vai voltar no forno. Só o tomate dão. A gente vai voltar no forno para estar amolecendo um pouco o tomate junto com a carne. Pessoal, voltamos aqui. Ficou quanto tempo, Tia Neuza? Acho que uma hora em tudo, né? Ficou uma hora e depois mais uns 10 minutos, né? É. Ficou uma hora e 10. Uma hora no total, depois 10 minutos com o tomate. Aí nós vamos cortar aqui. Eu tenho que tirar só a ponta. Vamos tirar a ponta. Pega com o garfo. Até vou mudar o foco aqui, ó. Nossa senhora, eu tenho que tirar uma foca. Gente, se vocês gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.